Onde tem que é? É uma roupa, é uma coragem, foi mível, e fui eu's e eu arrumava. Vou me pintar pra casa, mas vou me plantar pra ela. Vou me pintar pra casa. É uma roupa, é uma coragem... Vou me pintar pra casa. Vou me pintar pra casa por aqui. Vou me pintar pra casa por aqui. Vou me pintar pra casa por aqui, Não, 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 não. Fui no Paracet, vem a foa aqui. Tu há de poder. Tu há de poder. Tu quer ver? Amorita, Amorita. Amorita, Amorita. Amorita, Amorita. Amém! Amém! Tchau, tchau.